Salam alico rapaziada, então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma react análise do vídeo do Pablo Picasso Um videozinho de 1 minuto e 53, só que é muito massa velho A gente não vai se deter ao, ah o cara não desenha tão bem, mas se liga na ideia que ele tá trazendo através desse vídeo Então já te escreve no canal, dá o like no vídeo aí, que esse vídeo mano vai te abrir a tua mente aí na hora de tu criar alguma coisa, beleza? Vocês vão ver a genialidade que é o cara mano, só te liga Aqui ele tem tipo uma mesa iluminada, ele tá com carvão na mão mano Esse vídeo eu vi há muito tempo atrás, a gente tá fazendo mais uma análise dele mesmo, não é nem um react Faz muito tempo que eu vi E daí ele começa a desenhar tipo um, parece umas batatas com uns pelos, tá ligado? Olha, ele faz uns pelos, desenha mais umas coisinhas dentro Aí pá, puxa uns cabinhos e quando vê, olha ali, virou umas flores Pô, beleza, tá? A gente não vê nenhuma, a princípio, genialidade nisso né? Ó, então é um raminho Aí quando vê ele já começa a trazer outros traços, saca mano? Uns traços na volta disso E daí pá, quando vê, tu começa a olhar e já dá pra enxergar um peixe né mano? Pô, ele começou com flores ali E virou um peixe Ó, claramente a gente consegue ver um peixe E isso, tranquilão né? Dá até pra escutar de leve, é que tá muito baixo Mas dá pra escutar o som do carvão riscando Então é como eu falo, gurizada Não tem nenhuma genialidade nisso assim Não tem nenhuma genialidade no caso de... De, ó, o traço do cara Mas mano, olha a certeza que ele tem no que ele tá fazendo, saca? Ele começou ali com flores Daí depois ele fez um buquêzinho ali E quando vê, virou um peixe mano E tipo, isso tudo o cara tá fazendo ali de boa Tipo assim, não tem nenhum rascunho nem nada O cara tá fazendo na mão mesmo E o controle que ele tem sobre o carvão é tranquilo mano Olha ali, ó Óbvio, o traço do cara não fica perfeito, perfeito Mas, é como eu sempre falo Cada um tem seu estilo E tipo assim, mano Não é porque o cara desenha assim, ó Ele é Pablo Picasso, tá ligado? Ele foi Pablo Picasso E olha o que que o cara faz, mano Olha o que que o cara é, tá ligado? O nome dele é conhecido Por quê? Porque o cara tinha um estilo e apostou nesse estilo E olha agora o fechamento desse desenho Que da hora, mano Só te liga Agora ele começa a puxar mais O que parece ser mais uma florzinha lá em cima, né? Aí, olha ali que da hora, velho O bagulho vai virar uma galinha, pai Um frango É muito massa, velho Muito massa Tipo assim O cara começou fazendo umas flores, né? Fez a flor Aí da flor Ele aumentou Saiu, né? Dessa flor Virou um peixe E do peixe Ele fez virar um frango Olha aí que Que bagulho absurdo, mano Pode parecer simples Mas não tem nada de simples Tipo, o cara começa fazendo uns riscos Né? Mas, como eu falei Parece umas batatas Então o cara transforma numas flores E dessas flores O cara transforma num peixe, velho Olha aí que da hora Então É isso, rapaziada A gente tem que entender que a criatividade Às vezes ela tá numas coisas mínimas, né? No minimalismo Esse cara, Pablo Picasso Ele foi conhecido pelas artes do cubismo, tá ligado? Um estilo de arte Então Esse cara, se ele quisesse Ele desenhava realismo Desenhava o que ele quisesse, mano Mas ele optou por Quebrar essa regra E distorcer Então às vezes ele botava um olho aqui Um olho aqui Uma orelha aqui Assim Então Ele Primeiro ele conheceu a regra Pra depois quebrar O que é conhecer a regra? Tu tem que aprender a desenhar Um pouco Ou tu entender como funciona Uma estrutura de desenho Pra depois tu quebrar essa regra Tá ligado? Então Fica aí essa dica Pra vocês estudarem Pablo Picasso Eu vivo insistindo nisso Porque o cara É um gênio, mano O cara é um gênio mesmo Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto Me segue lá no Instagram Palestina Oficial E Salam Aleikou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri